E aí galerinha que acompanha o meu canal, galerinha que acompanha meus vídeos, como é que tá vocês aí? Tudo maravilha, tudo certinho galera? Que bom né? Galera, hoje eu tava aqui ó tratando dos peixinhos e eu recebi um vídeo, aliás um super vídeo de um grande amigo nosso aqui do canal, o Tales, lá de Curitiba. Aproveitando, quero mandar um grande abraço pro pessoal aí de Curitiba, acompanhando o canal do Saladinha hein? Galera, tamo junto hein galera? Tales, grande abraço pra você e pra toda a sua família aí. Não teria como eu não rodar o seu vídeo, muito bacana, muito interessante, criativo. Vamos lá então galera, vamos assistir o vídeo do Tales? Vem comigo então. E eu fico por aqui e vocês ficam aí com Deus, grande abraço pra vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 lá para você o filtro do lago com balde de manteiga peguei na padaria aqui coloquei ele com uma boia essa boia ela funciona quando acabar energia algum problema no lado ela não vai deixar acabar toda a água do lado porque é feito por gravidade para usar só utilizar apenas uma bomba uma bomba de mil litros coloquei então essa boia ela tá sendo muito útil uma boia de invasão total muito eficiente esse filtro aprendi com salada do canal também quem quiser ele ensina a fazer tem os outros vídeos dele aí aqui eu tenho perlon tenho carvão ativado e com as mídias ainda vou colocar mais perdão ainda para limpeza do lado ficar bem eficiente mesmo eu coloquei um registro registro para facilitar também a limpeza a manutenção no lago aí esse registro ele tem um registro para regular a vazão do lado para não ter muita caída de água do lago e a bomba não dá conta aí com esse registro eu consigo regular a água que entra com a água que sai da bomba o custo desse lado aproximadamente não passou de 200 reais eu já tinha bomba que era um outro laguinho que eu tinha pequeno aí salada esse vídeo é a noite eu coloquei mais uma luz um refletor interno um lagu bem econômico com custo benefício baixo quem quiser copiar aí segue o projeto no começo do vídeo beleza valeu galera beleza valeu galera